Estou aqui para divulgar a semana do descontão aqui do Rei do Pano. Você encontra aqui refil de almofada em silicone por apenas R$ 8,90 unidades. Vai trabalhar, bigode! Isso e muito mais aqui do Rei do Pano. Toda a linha de tecido com 15% de desconto. Plástico estampado térmico por apenas R$ 9,90 metro. Lembrando que você tem seu crediário aqui na loja e tem 5% de desconto nas suas compras. Pipocada em sorteio todos os dias. Bebeu água? Não. Tá com sede? Tô. Olha, olha, a água mineral. Rei do Pano, Avenida Brasil e 10 de abril.